E o brasileiro Lucas, do PSG não vive uma grande fase no futebol francês e com poucos oportunidades da equipe de Paris, o jogador cogita jogar no futebol brasileiro. Segundo informações do portal Fox Football, Lucas tem o desejo de retornar ao São Paulo Futebol Clube, mas o Cruzeiro teria interesse no jogador. O presidente do Cruzeiro confirmou que teve uma conversa com o jogador, mas negou qualquer tipo de negociação no momento. O Cruzeiro Esporte Clube estaria com a ajuda de um investidor para bancar os salários do jogador e estaria disposto a pagar cerca de R$ 500 mil mensais. Outro clube que também monitora a situação do Meiael Palmeiras, o diretor de futebol do clube, Alexandre Matos não poupou elogios ao craque, porém sabe que a negociação com o Cruzeiro está muito próxima de um desfecho positivo.